Nós estamos aqui no município Brumado, que está da Bahia, com o seu arroz de tomate. Eu sou o produtor Adélio, para tomate há muito tempo, sempre com traça, aí nós plantamos agora o sistema Caramuru, Danim Brasil, com óleo de Ninho concentrado e os produtos da foguinha, a nutrição da foguinha dá excelente resultado. Línea de traça, línea de minadora, todos os insetos. Ela entrou mais, graças a Deus, saiu. Com óleo de Ninho não rompe não, excelente resultado. Os produtos da foguinha que você tem um Caramuru. Aí, seu Edson, você pode ver aí, ó, excelente roça, ou seja, a saúde dessa roça, ó. Tem hora que a gente fala que nem, que pesquisa, nem realidade, mas é justamente realidade. Quem vê esse vídeo aí, ó, e quiser entrar no sistema, pode entrar, porque não tem problema não, é excelente resultado, não é enganação não. Ótimo resultado. Seu Edson, eu tenho que agradecer, viu, pela sua orientação, pela sua ajuda, pela sua gentileza. E é isso aí, aí, ó, o produtor que vir pode, é realidade, isso é realidade, ele só caixa, então é isso aí, ó, caixa bem já, roça, roça sadia, não tem problema nenhum com praça, graças a Deus aí, ó, tô muito satisfeito, eu espero uma ótima produção. E aí, estamos aí, seu Edson, estamos juntos aí, viu, estamos juntos aí com o Fendeus e até, vamos continuar juntos. Só tenho que agradecer e muito obrigado e tudo de bom, viu.